Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu estou aqui para ensinar para vocês como fazer uma simpatia para afastar energias negativas. Vamos lá? O material que você vai precisar é o seguinte. São sete folhas de arruda, uma vela branca, um giz branco ou uma pemba. Para quem é da Umbanda, é praticamente a mesma coisa. Bom, o que você vai fazer em primeiro lugar? Você vai pegar um papel, vai escrever o seu nome completo com a data de nascimento nesse papel. Se possível, escrever a lápis, tá? Depois você vai pegar o giz em um local da sua casa, de preferência que não tenha animais, não tenha crianças, que não possam ter acesso. Você vai fazer um círculo, desenhar um círculo com o giz. em cima do círculo, você vai colocar sete folhas de arruda ao redor, né? Como se fosse um círculo também com as próprias folhas. E no centro, você vai colocar o papel no chão e uma vela branca. A vela branca, ela pode estar firmada num pires, para não correr risco de pegar fogo. Então, você vai colocar o pires por cima do papel. Vai acender a vela, fazer as suas orações e seus pedidos. Depois que a vela terminar de queimar, você vai pegar essas sete folhas de arruda, vai preparar um banho para você tomar do pescoço para baixo. E o papel, você pode queimar também e assoprar ao vento. Essa é uma simpatia simples, para você poder afastar as energias negativas que estão próximas a você. Se você gostou, eu peço que curta, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. O nosso zap é 11 9 60 28 6102. E até logo!